Fausto, como é que está a situação? Tem havido informação que a lava tem estado a abrandar. Vocês têm alguma informação sobre isso? Ao que parece, o segundo fluxo de lava que se dirigia em direção ao programa praticamente deixou de avançar. É uma grande notícia. Porque já o outro fluxo que se dirige em direção à Covaquina praticamente não avançou durante o dia de ando e isto significa, portanto, que os núcleos de Covaquina, Portela e restantes lugares habitados, se chamam as caldeiras, estarão por enquanto a salvo. O facto de ontem à noite ou à tardinha ter-se deslocado algum material pesado, algum equipamento pesado para as salvo das caldeiras, a fim de se proceder à remoção de parte da lava para que possa haver-se novo acesso para Portela, significa que dias melhores parecem começar a se pronunciar em relação à Portela e à Ranta Aérea e à Portela. Houve algumas, não sei se é contra-informação, Fausto, que isto é muito importante nesta altura, que haveria pessoas que não teriam comida, que estariam a passar fome. Como é que tem sido este apoio? Não, eu infelizmente lamento algum alarmismo como tem sido este apoio da dama das situações aqui vividas. Primeiro, eu já ouvi que há crianças abandonadas. Não há crianças abandonadas. Quem conhece a idiosincrasia das pessoas do fogo e também das pessoas deixando as caldeiras sabem que essas crianças estão em casa de avós, de tios, de primos, de madrinha, de padrinho, de gente amiga, de vizinha, etc. Que poderão estar momentânea muito longe dos pais, mas os pais sabem onde é que elas estão. E ouvir-se o exagero, por exemplo, de dizer vamos fotografar essa criança para procurar os pais, nós andamos aqui com qualquer pessoa na mão por cinco minutos e sabemos onde é que é. Portanto, por outro lado, as pessoas saíram de chão das caldeiras, sem dúvida, apressadas, emocionadas, vendo, portanto, de novo o vulcão levar os seus terrenos, aliás, de cultivo, ameaçando as suas casas. Mas a maior parte está, portanto, nas suas casas de acolhimento. Outras estão, portanto, na Escola Baixada Furna, nas zonas dos mosteiros, ou também aqui em São Felipe, na zona chamada Bairro do C. Congresso, onde há uma comunidade muito específica de gentes baixantes. Pelo que não há situações extremas de abandono, de falta de comida, de falta de água, de desespero, portanto, ou de colapso imenco. Isto, infelizmente, é algum alarmismo com que têm sido verdadeiras essas situações, que não convém a porta alguma. Sobretudo, se nós considerarmos que seja um país de miras, e que a maior parte dos casas de gentes estão afora. Exatamente. E que não convirá, portanto, estar a criar um cenário gentesco, quando, afinal, esse mesmo cenário não existe. Então podemos dizer que hoje o dia, digamos que hoje o fogo já acordou com outra perspetiva, Fausto? Acho que poderemos dizer, talvez seja prematuro, porque isso também aconteceu aos 95. Não estou a dizer que vem a acontecer, mas estou simplesmente a analisar. Exato. Em 95 também, a educação nos três primeiros dias foi muito forte, depois abrandou, praticamente, dizia-se que já estava parada, e depois foi o que aconteceu três, quatro dias depois. Isto, o que estou a dizer, não significa que irá acontecer. Exatamente. Convidar a ter alguma prudência, mas, digamos, com alguma moderação, talvez este seja o primeiro dos muitos dias de esperança, ou de melhor esperança das falas das senhores, de facto, há um pronúncio de que as coisas estão a melhorar consideravelmente, e, sobretudo, eu volto a insistir, é importante, se se abrir de novo, se se conseguir recuperar o acesso para que o tela, para que as viaturas possam lá chegar, etc., estaremos perante... E, exatamente. Tchau.